Música Sindicalistas do Sindicato dos Rodoviários de Manaus se reuniram na tarde desta terça, 6 de dezembro, para anunciar a saída da antiga diretoria do comando do sindicato e a criação da nova junta governativa provisória. O membro da nova junta, Jânio Pereira, explicou quais foram os motivos que levaram a mudança. Foi por falta de pensão de conta, desvio de conduta, desvio de má administração, uso de indevido do patrimônio para fins eleitoreiros, usando o sindicato em benefícios próprios. E não prestaram conta desde 2001 até hoje. Nem mesmo apresentaram sequer um papel para a justiça, desde ele andando a justiça, que ele não estava nem aí, que ele podia fazer tudo, que ninguém tirava eles. E não se quer contestar as ações, nem judicialmente, nem administrativamente, da Assembleia nem da Justiça. Ainda de acordo com Jânio, em até 180 dias irá acontecer uma reunião no sindicato para decidir quem vai presidir a junta. A equipe do portal D24AM tentou entrar em contato com o ex-presidente do sindicato, Josildo de Oliveira, mas não obteve resposta. A equipe do portal D24AM tentou entrar em contato com o ex-presidente do sindicato.